É o Prêmio Zul, terceiro do programa. H. Fernandes deu uma catucada na 80 por hora no boxe. Ele fica esperto. Vamos ao pulo. Tudo pronto? Tordilhão sapateando e liando. Baliza 1 na atenção. Foi dada a partida para o terceiro páreo do programa. Largou com tempo de atraso excedente. Linha 1 toma ponta na hora. Vai sacando um corpo inteiro de vantagem. Avança lá por fora e liando. Pelo meio vai atuando o competidor 80 por hora. Ficou mal o Bárbara Mel. Em quinto, Frivolos. Em sexto, Flamengo Purse. Na última colocação, vai atuando excedente. No final da reta oposta, entram pela variante. E lá por fora, o Elianto sacou cabeça, pescoço, meio corpo de vantagem por dentro. A competidora na hora em segunda. Em terceiro, já algo balançado 80 por hora. Frivolos em quarto. Vão se aproximando da curva de chegada. E o Elianto tirou na frente em 2 e 3. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final. Elianto tem a ponta 2, 3 e 4 de vantagem. Avança por fora e tenta por hora. Luta lá por dentro com o Bárbara Mel. Pela segunda colocação, na ponta o Tordilho, Elianto. Ele tem 3 e 4 de vantagem. 80 por hora, tenta descontar. Lá por dentro avança a Bárbara Mel. E cá por fora, Flamengo Purse. Acenda o espelho, vai rabejando o Elianto. A Bárbara Mel começa a crescer junto aos paus. Tomou a segunda. Avança e vem tentar a primeira. Elianto parando na frente. Avança a Bárbara Mel. Vai dominar. Dominou. Cruza uma faixa final. Bárbara Mel. 80 por hora. Depois, ou Flamengo Purse. Ou Elianto até os demais. Vamos aguardar o placar. Anunciamos meia dúzia. Bárbara Mel.